Fã Psicopata De amor hoje, né? Tem tudo pra nós, cara De bola ligeira! O que foi? Eu sou teu fã, cara Você não acredita, mano Eu sigo você no Instagram Eu sigo você no Naptube No Facebook Eu sou espírito Eu sou teu fã, cara Eu sou teu fã Mas eu só tenho 2 mil inscritos Eu sou teu fã, cara Pelo amor de Deus Tira uma foto comigo, cara Tira uma foto comigo Cara, eu não tô acreditando, não, cara Não tô acreditando Sério mesmo Me dá autógrafa Se não é que é Se não é que é de uma hora De uma hora, de uma hora Caralho, não acredito, né? Tira mais uma, pelo amor de Deus Só mais uma, só mais uma Eu não acredito, mano Tira mais uma, só mais uma